Quando esta voz que hoje canta, cala na garganta e não mais cantar Quando esse peito sentido que já está ferido não mais aguentar Então serei esquecido por todas que dizem que gostam de mim Então viverei escondido no canto esquecido esperando o meu fim E todas que dizem me amar vão se afastar ao me ver cair Ficarei bem distante de todos pra que muitos não riem de mim Ninguém mais ouve as minhas canções, esta voz que só fala de amor Porque morrerá para sempre no silêncio de um provador Já estou sentindo fracasso, já sinto cansaço dentro de mim Pois minha voz e a forçada só arranca risada de lábios ruins Todos que me aplaudiam agora sorriam e ouvir cantar Senhor, não deixe eu sofrer, eu quero dormir e jamais acordar Quero morrer de uma vez para não sentir esta grande dor O meu nome será relembrado na voz de alguns provadores Se o Senhor atender minha prece aos amigos eu faço pedido Para que eu leve meu fim para o meu verdadeiro abrigo Para que eu leve meu fim para o meu verdadeiro abrigo O meu nome será relembrado na voz de alguns provadores O meu nome será relembrado na voz de alguns provadores